Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Falando de Yoyo, a gente vai mostrar este modelo aqui, pessoal. Sim, eu estou falando da parceria da C3 Yoyo Design com a Magic Yoyo, que gerou aí o nosso Vapor Motion. E aqui na caixinha, inclusive, não é um Yoyo novo, eu já brinquei um pouco com ele. Aqui a gente consegue ler, ó, Fingerspin Expert. Ethan Wong Win Han Approved. Eu acho que eu pronunciei certo, espero que sim. Então é um signature model desse jogador aqui, e aqui está escrito Fingerspin Expert, porque você já consegue perceber até pela embalagem que já aponta para essa parte aqui no meio, que a ideia desse Yoyo é muito para fazer fingerspins. Então eu vou mostrar um pouquinho mais da caixinha. Como eu falei para vocês, não é um Yoyo novo, eu tenho ele faz um tempo. Ele é um Yoyo B-grade. Como assim? Ele não é um Yoyo que foi vendido por essas empresas pelo mesmo preço que uns Yoyos que estão perfeitamente acabados. A gente vai ver que ele tem um pequeno defeito aqui, mas é algo estético apenas, é na pintura. Isso não afeta para jogar ele, felizmente. Esse foi um Yoyo que eu ganhei quando eu fiquei em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Yoyo, na categoria 3A, que é a categoria que a gente joga com dois Yoyos ao mesmo tempo. Inclusive, a gente já fez aqui no canal um vídeo dando dicas iniciais para jogar 3A, se você tiver interesse em começar a jogar com dois Yoyos de rolamento ao mesmo tempo. Bom, vamos pegar ele aqui para mostrar para vocês. Esse Yoyo aqui tem uma peculiaridade bem interessante nele, que é... Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o defeito na pintura, não sei se vocês conseguem perceber. O resto, eu acho que isso aqui aconteceu antes do Yoyo ser devidamente pintado, mas é a única falha que ele tem. Eu já joguei um pouco com esse Yoyo e eu digo que eu adorei, adorei, adorei. Por que eu adorei tanto? É difícil dizer, ele não tem um diâmetro tão grande, ele não tem uma largura tão grande. Inclusive, as especificações, se eu encontrar, vão estar aparecendo aqui na direita do vídeo, para você, se você quiser saber os detalhes. Mas, algo bem interessante desse Yoyo, que eu acho que é o único que eu tenho que é assim, é que ele é feito de dois materiais, mas ele não é um Yoyo bimetal. Como assim? Geralmente, os Yoyos que são bimetais, eles têm o corpo de alumínio e as bordas, o aro de aço. Esse daqui, pessoal, ele é plástico aqui, é transparente também, parece que é a mesma coisa, mas aqui é plástico, e aí sim, os aros, essa parte toda aqui, é de aço. O formato dele aqui, eu acho bem, digamos assim, comum para os Yoyos de rolamento, bem eficiente para o propósito dele, as bordas aqui mais arredondadas, essa parte aqui reta. Não tenho nada a reclamar nesse departamento aqui não, da questão do shape dele, do formato dele. Quando você joga com ele, a gente vai jogar um pouco depois, dar uma brincada com ele. Ele é um Yoyo, digamos assim, leve, mas por causa dessa borda aqui, que ele tem de aço, ele fica extremamente estável, apesar de ser leve, isso é bem legal. Aqui eu vou mostrar para vocês como que é dentro do Yoyo, mas eu já vou avisando que o rolamento que está aqui não é o rolamento que veio no Yoyo. O que está aqui é um center track, não sei se vocês estão vendo, né? Ele é um center track. O rolamento que veio no Yoyo, eu não sei exatamente o nome, se eu souber eu vou deixar aqui no vídeo, aparecendo aqui na legenda, né? E de repente uma foto desse tipo de rolamento. Mas ele tem uma listrinha bem no meio, né? O rolamento original do Yoyo, que você colocava a corda, a corda que ficava bem no meio dele. Eu troquei o rolamento porque aquele lá começou a travar, daí eu comecei a usar esse daqui que estava funcionando melhor. Então vamos fechar o nosso Vapor Motion, que é a colaboração aí da Magic Yoyo, que a gente já fez vários vídeos aqui no canal, com a C3 Yoyo Design. Então, e agora a gente vai dar uma jogada com ele e testar esse nosso Vapor Motion. Vamos lá! E agora chegou a hora da gente testar aqui o nosso Vapor Motion, né? Vamos dar uma jogada com ele e ver como que ele é pra jogar. Bom, pessoal, o que que eu posso falar? É excelente, tá? Em poucas palavras é isso. Ele é um Yoyozinho leve, mas ele tem estabilidade, tá? De um Yoyo mais pesado. Então, une o útil ao agradável, que na minha opinião... Que manobra é essa? Gente, nunca fiz isso. Então, assim, eu sou um pouco suspeito pra falar, mas eu já vou adiantando que eu gosto bastante desse Yoyo. Ele é um Yoyo realmente muito bom, muito prazeroso de jogar. E não só prazeroso de jogar, mas ele aguenta bem algumas manobras mais difíceis. Então, eu já testei aqui, ele vai bem na horizontal, ele vai bem... Bom, vamos aos poucos aqui, né? Como ele é leve, ele vai muito bem, muito bem mesmo pra combo rápido. E como ele tem essas bordas de aço, dá uma estabilidade excelente pro Yoyo também. Então, ele é leve e estável ao mesmo tempo. Isso é muito bom. A largura dele não é super largo, mas ele tem uma largura legal ali pra você capturar o Yoyo sem muito sofrimento. Então, nesse sentido, ele é bom também. Vamos testar uns Rejectionzinhos aqui. E tá, Rejection... Rejection tá excelente aqui. É, Rejection, ele também tá muito bom. Vibração dele, como eu falei pra vocês, esse aqui é um B-grade, mas é por causa da falha na pintura aqui que a gente viu. Dessa falha aqui na pintura. Mas, em termos de jogabilidade, felizmente, ele tá 10 de 10, não tá vibrando nada aqui, ó. Vou colocar minha unha aqui, ó. Nem parece que eu tô colocando, mas eu tô colocando. Não vibra nada. Roda liso, liso, liso. Numa perfeição muito boa. Por mais que ele não esteja com o rolamento original aqui, que eu acabei trocando, porque tinha travado e tudo mais. Aqui tá girando muito bem. Então, eu acho que o rolamento aqui não fez muita diferença não, perto do que ele era originalmente. E bem, vamos testar esse Fingerspin aqui, porque era o foco, né, quando a gente viu ele na embalagem. Vamos testar um pouquinho aqui. Opa, eu sou ruim em Fingerspin. Gente, ele tem um negócio aqui grande pra você fazer o Fingerspin e mesmo assim eu erro, mas vamos tentar de novo. Ó, uma vez que você encaixe ali bem onde deve encaixar, ele só vai sair dali, o seu dedo só vai sair dali quando eu parar de girar, basicamente. É uma cavidade bem, esse Fingerspin aqui é bem profundo. Então, depois que você acerta ali, o dedo vai ficar ali e você vai fazer o Fingerspin até o final. Vamos tentar de novo aqui pra comentar um pouco mais. Vamos ver se a gente consegue isso aqui, mas eu acho que não vai dar. Eu já consegui alguma vez. Tá, agora é só pegar e não deu. Bem, pessoal, pra resumir, eu pra Fingerspins, nada bom. O ioiô pra Fingerspins, muito bom. Vamos testar um grind com ele. Olha só que loucura. Mesmo não sendo material de alumínio aqui no meio, né, que tem um atrito menor com o dedo, ele desliza bem, tá? Não se compara, não chega ao nível de um ioiô de alumínio no que diz respeito ao grind aqui, tá? Um ioiô de alumínio vai ter um grind mais duradouro, digamos assim. Mas esse aqui, tendo em vista o material dele, tá excelente. Vou jogar uns meta combos aqui, só pra ter uma ideia de como que esse ioiô se comporta. Tá, pra meta combos, né, que são aqueles combos mais utilizados em campeonatos, eu devo dizer que realmente ele tá de parabéns. Ele tá muito bom também, ele é muito bom pra isso. Um bom ioiô pra você usar num campeonato também, tá? Mas bem, pessoal, era esse ioiô que eu queria mostrar aqui pra vocês no vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, né, espero que vocês deem um joinha no vídeo, né, que vocês estejam inscritos no canal e, claro, que acompanhem a gente também nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram e, claro, dê uma olhadinha no nosso site também. Beleza, pessoal? Bem, por esse vídeo a gente vai ficando por aqui, eu vou jogando com o meu Vapor Motion e a gente se vê, é claro, nos próximos vídeos do Falando de Ioiô. Um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.